Vem beber, do rio que jorra das águas da ponte da vida Glória ao Pai, glória ao Santo, ao Cordeiro Aleluia, Jesus Cristo, o primeiro Rei dos reis, rocha eterna, companheiro Meu pastor, meu Deus forte, verdadeiro Vem me abraçar, Pai, vem morar em mim Entra na minha casa e permanece aqui No meu coração, não se esquece de mim Vem da sangra nas vielas, descaso, grita nas mazelas Vejo Deus na sua danó, gente fina, honesta que corre Manos da hora que teu olho raso comode Mas o crime é a imagem que a mídia corrupta promove Pra lá de nós, não sabe de nós, não corre por nós, mas Deus é por nós Porque não mostra os que saem 5 da manhã De barro lotado pra buscar o pão da família Aqui é desigual A cidade sofre, política é criminal Só Jesus resolve Faz resta na maré Respira de novo, não deixa a fé morrer Calma com Deus que ele ajuda Calma com Deus que ele ajuda Calma com Deus que ele ajuda Os restos do reino da morte Te dão sua sorte Nossa vida já escassa em Ceilândia Norte Em Ceilândia Norte Mas mesmo assim eu acredito em Deus Mas mesmo assim eu acredito Os restos do reino da morte Te dão sua sorte Nossa vida já escassa em Ceilândia Norte Em Ceilândia Norte Mas mesmo assim eu acredito em Deus Mas mesmo assim eu acredito Ideia subiu Quem foi que me viu Avisa pros loucos Não tem sufoco Vigia no topo Não nega a voz Se Deus é por nós Eu sou eu dramático Tipo enfático Pegada de clássico Eu na quebrada Cantando, falando Brigando Não pega nada É Nike no pé Vivendo na fé É vento na cara Carreta soltada Tipo V840 Por hora Um esparra é da hora Viu? Salve família Cantando no Ville Meu nome é Rivas, viu? Avisa lá que não tem hora pra acabar Rivas Avisa lá que não tem hora pra acabar Rivas Vivos Os restos do reino da morte Te dão sua sorte Nossa vida já escassa em Ceilândia Norte Em Ceilândia Norte Mas mesmo assim eu acredito em Deus Mas mesmo assim eu acredito Mas mesmo assim eu acredito Eu sei que louco custe Regado de lomba, estilo Babilônia Futuro Antiquadro e Rute Costas dona vulgar, seu filho onde tá? Só querem sapete, rolezinho na bule Mas só querem viver Entender um pouco dessa selva de pedra As dores da vida, eu sei, é somente Deus que leva Deus que leva Abençoe a Zilândia, Samamba Brasil Todas as quebra durante New Era Mas Deus está comigo onde vou Deus está contigo onde vai Vai Falou comigo na mesa do bar Na mesa do bar Nas boca louca roda de bilhar Roda de bilhar Vendo as igrejas em qualquer lugar Em qualquer lugar Tá me inspirando pra te abençoar Os versos do reino da morte Te dão sua sorte Nossa vida já escassa em Selândia Norte Em Selândia Norte Mas mesmo assim eu acredito em Deus Mas mesmo assim eu acredito Os versos do reino da morte Te dão sua sorte Nossa vida já escassa em Selândia Norte Em Selândia Norte Mas mesmo assim eu acredito em Deus Mas mesmo assim eu acredito Mas mesmo assim eu acredito em Deus Mas mesmo assim eu acredito em Deus Mas mesmo assim eu acredito em Deus